Quem é? Quem é? Já vou. Padre Anselmo. Entra, 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 querida, entra. Tinha tanto medo de não encontrá-la. Bom, desculpe, mas eu não a conheço. Quem é você? Não se lembra de mim? Rosário! É você! Sim, Padre Anselmo. Sou eu. Mas, eu não acredito. Vem, vem, vem. Senta, senta, querida, senta. Meu Deus, mas isso é um verdadeiro milagre. Eu tinha como certo que... Bom... Que você tinha morrido. Bom, já viu que não. Olha, depois que mataram o Jacinto, o seu noivo, eu não soube mais de você. Até que o seu pai chegou com uma criatura no colo, dizendo que você tinha morrido ao dar à luz. E disse que o seu filho era... Era o produto do abuso do seu Benjamin. Mas, então, me conta, onde você esteve todos esses anos? Na cadeia. Na cadeia? Mas, por quê? Porque o patrão me denunciou para a polícia, dizendo que eu tinha matado o Jacinto. Oh, meu Deus. Poucos souberam disso. Meu filho nasceu na cadeia, padre. E eu entreguei para o meu pai cuidar dele. Mas implorei que dissesse que eu tinha morrido. Tinha medo que o patrão fizesse mais mal. Ou fizesse alguma coisa contra o meu filho. Cumpri a minha pena há uma semana. Me deixaram livre. Não sabe como foi difícil chegar até aqui. Mas eu tinha que voltar. Nem que fosse a última coisa que fizesse na vida. Padre. O meu filho está vivo. Sim, Osário. Seu filho está vivo. Aqui? Sim. Bom, na casa grande. Com o pai dele? Não, não, não. Não. Benjamin Almonte morreu já está fazendo uns meses. Mas antes de entregar sua alma ao senhor, se arrependeu de seus pecados, reconheceu o filho dando o seu nome. Alessandro herdou toda a fortuna e foi reconhecido como filho. O reconheceu? Sim, sim. Mas o patrão não sabia que... Mas eu disse. Olha, quando o seu pai morreu, eu fui ver ele com o seu filho. Mas o seu patrão, o seu Benjamin, o rejeitou. Faz muito tempo que o meu pai morreu. Sim, Rosário. Há muitos anos. Seu pai, que descansa em paz, foi o responsável pela criação do seu filho. E com muito esforço, deu alimento e educação. E quando o seu filho ficou completamente sozinho no mundo, foi quando decidiu trabalhar duro na fazenda do seu Benjamin. E esse rapaz economizou cada centavo do salário e pagou os estudos e agora tem uma profissão. E foi pouco tempo depois de se formar que... o seu Benjamin morreu. E com isso, a vida do seu filho mudou radicalmente da noite para o dia. Então ele... Ele também pensa que eu estou morta, não é? Pois é, querida, mas... ele vai ficar muito contente quando ver você, quando souber que está viva. O senhor acha, padre. Ele não vai me rejeitar. Agora é um homem rico, poderoso. Talvez sinta vergonha de mim. Ah, querida. Mas... Mas como pode pensar isso? Tire essas ideias da cabeça. O Alessandro nunca sentiu vergonha de saber que era filho de uma camponesa. Não. E quando vou poder ver meu filho? Nem que seja de longe. Não, não. Amanhã mesmo, e não de longe, mas bem de perto. Amanhã mesmo, você vai ter o Alessandro em seus braços. Bom dia, padre. Onde você foi, Rosário? No Rio. Lavar a minha roupa. Eu tive que esperar até secar, por isso fui tão cedinho. Bom, sente-se, sente-se aí, vai. Obrigada. Padre, eu estive pensando muito e... o que o meu filho vai dizer quando me ver com esses traços? Por favor, Rosário. O Alessandro nem vai reparar nisso. Mas... eu fico com muita vergonha dele me ver com essa roupa velha e descalça. Não pode me emprestar um... um dinheiro para eu ir no povoado comprar, nem que sejam mais sandálias. Ah, Rosário. Não vai acreditar, mas... eu não tenho um centavo. Mas não se preocupe com isso. Sua roupa é o de menos. O importante é que você vai ver o seu filho e ele vai ver você. Consegue imaginar a felicidade que você vai dar a ele? O Alessandro vai ficar doido quando encontrar você. Padre, o meu filho nunca me julgou mal porque eu fui desonrada pelo patrão. Não, Rosário. Claro que não. Porque você não teve culpa. foi mais uma vítima daquele homem que... Padre? Espero que Deus tenha piedade dele. Mas o seu Benjamin era um monstro. E é claro que o Alessandro não te culpa por nada. Ele conhecia muito bem o próprio pai. Sabia perfeitamente como ele era mal com os trabalhadores e com os peões e sabia de todas as injustiças e os abusos que ele fazia contra essa gente. e das pessoas que trabalhavam na Casa Grande naquela época quem ficou? Nossa, filha. Já se passaram 30 anos. Não tem ninguém que você conheça. Ah, coitadinho do seu Gaspar Zamudio que acabou de morrer. Não me diga. É, filha. Ah, e o irmão dele, o Joventino, chegou depois que você desapareceu. pode ser que você conheça a Sofia. Ah, aquela garotinha que não saía da cozinha? É, ela mesma. Não, ela era uma menina. Com certeza não vai lembrar de você. Pois é, não é? Bom, tome um cafezinho que está quente ainda. Anda. E prepare alguma coisa para comer. Tá, padre. Eu tenho que sair para resolver uns assuntos. Então, fique aí e sinta-se em casa, tá? Com licença. Obrigada, padre. Tchau, tchau, tchau.